A sua fé linda, um bom padista bem por divina Marcar o estilo que apresenta na vestimenta que o simboliza Andar metido em tipoias e terramboias, conjugadas Petiscos fora de portas, a horas mortas com guitadas Para ser fadista perfeito é ter no peito um coração De virar com certa gaga uma guitarra na perfeição Irás a espera de gado, cantar fada, altivez Assim é que é ser fadista, é ser artista em português Andar um pouco xingado, melina ao lado ou cair de rosto A calça à boca de cima e o seu marido, feito com gosto Beber, amar e sentir o fado a carpir mais quente que o lume E junto com a verdade, ter a saudade e mais o ciúme Para ser fadista perfeito é ter no peito um coração De virar com certa garra uma guitarra na perfeição Irás a espera de gado, cantar fada, altivez Assim é que é ser fadista, é ser artista em bom português Para ser fadista perfeito é ter no peito um coração De virar com certa garra uma guitarra na perfeição Irás a espera de gado, cantar fada, altivez Assim é que é ser fadista, é ser artista em bom português Bom, bom, bom Obrigado 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 Obrigado